Áudio 19. Já o arquiteto Robert Solomon apresenta, em novembro de 1953, uma primeira versão do projeto para a residência para o excelentíssimo senhor doutor Paulo Rapaport, na qual o acesso ao hall da entrada principal está situado na mesma posição que nos projetos anteriores de Menute e de Gotze, mas a distribuição dos cômodos é distinta, formando um pátio voltado para a Avenida Epitácio Pessoa e não para a praça. No ano seguinte, no mês de junho, o projeto tem seguimento e, a partir de então, são apresentadas novas plantas e, curiosamente, o partido adotado passa a ser semelhante aos projetos dos profissionais anteriores. O vazio do pátio passa a ser voltado para a praça, com as diversas salas em torno dele, fazendo da fachada para a praça principal. O acesso principal continua sendo pela lateral esquerda do terreno, onde o hall leva ao elevador, escadaria e banheiros de visitantes. Na parte posterior, estão as áreas de serviço, com cozinha e dependências de empregados. Nessa etapa, aparece um novo cômodo, no canto da Avenida Epitácio Pessoa, chamado Escritório, e que possui entrada independente voltada para a mesma área lateral, onde existe a entrada para o hall. Esse cômodo comunica-se com o interior da casa através de uma passagem para a biblioteca. É possível supor que fosse um escritório para que o advogado Paulo Rapaport pudesse receber clientes sem que estes tivessem acesso à residência. No pavimento superior, os aposentos dos proprietários são também separados, contando cada um deles com sala, quarto, vestiário e banheiro. Esses aposentos estão igualmente voltados para a fachada da praça, em torno do pátio do primeiro andar. Ainda nesse andar, constam um apartamento de hóspedes com sala, quarto e banheiro e uma outra suíte de hóspedes, uma copa e a ala de serviços, com rouparia, lavanderia e dois quartos de empregados com banheiros. No terceiro pavimento, hall, outros quartos e banheiros de empregados, além de instalações de ar-condicionado. E no subsolo, mais quartos de empregados, depósitos e instalações diversas. O desenvolvimento desse projeto se dá até o mês de novembro de 1954, com apresentação de muitos desenhos entre as plantas dos três pavimentos e do subsolo, cortes longitudinal e transversal e desenhos das fachadas para a avenida Epitácio Pessoa e para a praça. Mais uma vez, um projeto de uma mansão com entrada nobre, salões, biblioteca, pátio, muitos aposentos privados e de serviço, escadarias e elevador. E mais um projeto que não saiu do papel. Interessante observar que os três projetos possuem partido bastante semelhante, tanto na implantação do terreno, quanto na distribuição das diversas áreas. A entrada principal é sempre na fachada voltada para o lado esquerdo, afastada a alguns metros da divisa. É feita através de um hall com porta imponente, escadaria bem lançada, acesso ao elevador, ambientes de conforto, como vestiários e banheiros para visitantes e sala de telefonia. O hall dá acesso também ao grande salão e demais salas que se distribuem em torno de um pátio voltado para a praça. Assim, a fachada principal é sempre aquela voltada para a praça e não para a avenida principal, que é a epitácio pessoa. No andar superior, os aposentos do casal, sempre separados, seguem mais ou menos a mesma disposição e se voltam para esse vazio do pátio, havendo terraço no andar ou não. Os aposentos de hóspedes também seguem, de alguma forma, igual a estrutura, com algumas alterações no número e na disposição, mas estão voltados para a fachada do lado esquerdo e da avenida Epitácio Pessoa.